Ano novo e problemas antigos. A gente já começa 2023 mostrando uma reivindicação de moradores através de Gilberto Vieira Leite no tabuleiro do Martins, aqui em Maceió. Eles há muito tempo pedem a instalação de postes de iluminação pública e que também organizem a rede elétrica do local. Como nunca são atendidos pela Prefeitura, o que é que eles fizeram? Decidiram comprar os postes e instalar por conta própria. Pode uma coisa dessa? Quem esteve lá e ouviu a comunidade foi o Neto Mota, que a gente acompanha agora. Hoje viemos até a travessa Gilberto Vieira Leite, que fica aqui no bairro do tabuleiro do Martins, para apresentar uma situação inusitada. Olha aqui, eu estou em frente à casa do seu Agnaldo Gouveia e tem esse poste aqui. Mas é um poste que não tem luz. E segundo o vizinho dele, o seu Gilson. Já foram os moradores que improvisaram essas estruturas. Foi isso mesmo, seu Gilson. O que é que acontece aqui perante essa situação? É porque a situação fica muito complicada. Por conta que a gente chega, iluminação é precária, quer o que não, a gente paga a iluminação. E a gente quer uma solução. E essa história que os moradores colocaram esses postes, como foi? Não, colocaram porque eu coloco, senão quando vinha qualquer carro aqui vai derrubar e a gente vai ficar no prejuízo. Queima um eletrodoméstico e a gente não quer ficar nessa situação. Na casa do seu Agnaldo, que a gente acabou de citar agora, ele teve que improvisar uma luz que nem foi no poste colocado pelos moradores, na porta de casa. Mas o senhor me disse que aqui no decorrer da rua tem postes onde os moradores colocaram a própria luz. Isso é verdade? Verdade. Concordo, sim. Porque na situação aqui, tem outros terrenos aqui do lado, que vocês podem ver aqui, que o pessoal já vai começar a construir. E quando construir os fios que estão por cima do terreno, ninguém vai querer fio nenhum, não passando pela casa de ninguém, entendeu? E temos que cobrar essa situação para que venha um poste, alguma coisa aí que venha tomar as providências. Inclusive, nós estamos em uma área que é totalmente escura, por causa da luz do nosso equipamento, é que é possível ver onde a gente está agora fazendo. Mas, vou pedir até para o Edmilson nos mostrar também, que no decorrer da rua, apagou a luz, olha como fica. E o que o seu Gilson falou, é que as duas luzes que a gente consegue observar ali, as duas luzes mais próximas, foram colocadas por moradores. Uma, inclusive, num poste improvisado, que o Cabelinho está mostrando nesse momento. Seu Agnaldo, o senhor teve que improvisar, colocar uma luz na porta, senão ia ficar no escuro. Foi, sim. Coloquei a minha energia e pago todo mês ela. Tudo certo. E a gente está precisando da energia, a Coteroel vinha aqui para agitar a nossa energia. Vamos lá, vamos fazer um apelo então, né? Pode ser a Superintendência Municipal de Iluminação Pública de Márcia, e, ó, acima, ou, como o seu Agnaldo acabou de citar, a própria Equatorial. Vamos ver quem é a responsabilidade. Você que está aí do outro lado da tela, no seu, na verdade, na sua comunidade, tem algum problema também, manda para a gente via Pajuzap, através do QR Code que está aparecendo na tela. Aqui do bairro do Tabuleiro do Martins, Neto Mota. Pois é, ano novo, problemas antigos, a gente espera que menos problemas apareçam e mais soluções aconteçam para você. O telespectador sempre está na bronca, não se contenta, não se conforma, e tem que ser assim mesmo. Se eles não resolvem, a gente mostra e corre atrás de uma resposta para você. Inclusive, a nossa produção entrou em contato com a assessoria de imprensa da CIMA, que, em nota, informou que vai enviar uma equipe para verificar a situação e executar os serviços necessários. Ainda bem, né? Só que tem um probleminha. Não disse quando, mas disse que vai mandar uma equipe lá. Já a Equatorial Alagoas disse não ser de competência da empresa esse serviço que foi reivindicado agora na matéria pela comunidade. A gente vai continuar acompanhando essa história. E aí